Fala galera, beleza? Johnny Knoxville com mais um vídeo pra vocês. Galera, já estamos aqui no menu do Valentino Rossi T-Game. O meu muito obrigado a você inscrito, você que comenta, você que deixa aquele like pro canal crescer. Obrigado! Então é isso aí, vamos lá. Tô tentando ler ali. Hoje é o pódio, amanhã é a vitória, não é Knoxville? É nóis, mano! Então é isso aí, vamos dar continuidade, vamos dar uma olhada aqui nos e-mails que a gente recebeu ao longo da sua carreira. Beleza? A Sarah mandando e-mail pra nós. Estamos numa equipe, né? Hoje, galera, em Circuito das Américas, tá? Moto 3, mais uma categoria da Moto 3. Temos todas estas corridas pra fazer, mano. Tem corrida pra caraca ainda. Esse jogo é bem comprido, é bem grande, mano. Mas beleza, então vamos lá. Vamos pra Austin. Eu não vou mexer em nada, mano, tá ligado? Dificuldade de LA tá em médio. O bagulho tá um pouquinho difícil, hein, mano? Assistência de pilotagem aqui, a física tá no padrão. Então vamos lá, eu não vou mexer em nada porque já tá difícil, mano. Se eu dificultar mais aqui, né? Vamos se fuder nisso aqui. Então é isso aí. Mais uma corrida de Valentino Rossi T-Gamer na academia. Moto 3. Vamos lá, mano. Vamos lá. Então é isso aí. Mais uma corrida com chuva. Muito bom. Levei vantagem na última corrida, tá? Na chuva. Apenas mais alguns segundos para que as luzes se apaguem e a corrida comece. Será que os pilotos da primeira fila conseguirão aproveitar essa vantagem ou ficarão nervosos? Vamos lá, mano. Ó, em último colocado a gente larga, tá? Parece que os caras querem fuder a gente. Então vamos lá, mano. Se eu não me engano, galera, essa moto aqui é 250 cilindradas, tá, mano? É 250 cilindradas. Depois eu vou confirmar pra vocês aí. Eu coloco na descrição direitinho. Ó. Vamos lá. Vamos escalar o pelotão. Vixe, peraí. Nossa, mano. Tamo de volta. Mais uma largada, hein? Vamos tomar cuidado agora pra gente não cair, mano. Então vamos lá. Levantadinha. Ixi, esse cara sumiu da minha frente, mano. Vamos lá, então. Reiniciei pra ser justo, tá? Ó. Essa curva é sinistra, mano. É um cotovelo fechadaço, mano. Circuito das Américas nos Estados Unidos. Abração tchocoso aí dos Estados Unidos. Acompanhe seus vídeos aí com a saga do golfe. Me formou um golfe muito louco. Abração também ao Hillary. Que me passou o link desse game. E o canal Zerando o Jogo. Aquele abraço, Hillary. Abração pro canal Johnny Knoxville Games, que é o do meu irmão. Usou meu nome. Aquele malandro, safado. Vamos lá, galera. Décimo quarto. Subimos 20 colocações aí. Ó, mais uma curva monstruosa. Fechadaça. Correndo sob a chuva. Vamos tentar aqui a parte da onde os pilotos estão correndo, né? Com o asfalto, o asfalto fica mais limpinho aqui. Ó, mais uma curva monstrua, hein? Como vocês podem ver, temos que tomar muita cautela nestas curvas. Tamo no meio do bololô. Tamo aqui no meio do bololô. Tamo... Olha aí os caras, mano. Tão levantando a minha moto da frente e atrás. Você do caralho é quatro. Circuitinho aqui, cabuloso, mano. Circuitinho aqui, cabuloso. Risco de acidente é 100%, mano. Ó, por dentro, ultrapassando geral. Ó, subimos várias colocações aí. Fomos bem, hein? Tô curtindo correr na chuva, mano. Isso é louco. Uma pena que a gente caiu na primeira... Na primeira corrida aí, né? Mas eu reiniciei rapidinho. Vamos lá, ó. Primeira volta agora. Circuito longo. Circuito bem longo, mano. Vamos lá. Na reta os caras têm umas vantagens um pouquinho maior, né? A moto dos caras também, a equipe deles é outra. A gente tá numa equipe da Honda. Eu não lembro o nome da equipe. Tá? Mas a gente não é a Honda oficial, não, mano. Mas beleza. Depois a gente vai melhorando de equipe aí. A gente consegue trocar de equipe também. Ó, perigoso que eu fiz por fora. Ainda bem que não fomos penalizados. Ali, galera, apareceram umas bandeirinhas ali, mano. Ali é quando acontece acidente na pista, tá? Bandeira amarela. Google acidente. Bandeira verde, né? Que é pista livre. E se der algum incidente grave, mano? É bandeira vermelha. Aí a corrida é interrompida na hora. Mano, terceiro colocado. Tô aqui de modo distraído conversando com vocês, mano. Tô em terceiro. Né, ó. Nas curvas aí os caras... Ó. Ó, quase. Os caras tão batendo em mim pra caramba, hein, mano. Tô sofrendo com isso. Olha o pelotão. Tudo grudado, mano. Ninguém consegue abrir. Ninguém consegue abrir vantagem. Você pode ver que a moto dos caras anda um pouquinho mais. E eu tô aqui fechando, mano. Tô fechando a porta pros caras não passarem. Esse trecho aqui é cabuloso, mano. É cabuloso esse trecho. É um trecho bem... Fechado. Ó, uma curvinha de alta velocidade. Muito bom, ó. Nessas curvas a gente pega... Uma vantagem aí. Brad Blinder e Bulega na frente. Romano Fenat. Romano Fenat do... Piloto do Valentino Ross, mano. Cês tão ligado, né? Pra quem curte aí MotoGP sabe do que tô falando aí. Valentino Ross tem uma equipe aí na Moto3, mano. O cara é o mestre. O cara é o doutor. Então, vamos lá, mano. Terceira volta, né? Completada. Tamo até que bem, viu, galera? Tamo até que bem. É... O ritmo da prova tá sendo... Um bom, né? Tô tentando no máximo aqui manter a posição. Tamo agora assumindo pela primeira vez a segunda posição. Ó, por fora é foda. Ainda bem que não fomos penalizados mais uma vez. Tô com sorte. Tô com sorte. Tô com sorte. Vamos lá, por dentro da curva. Tá ótimo, mano. Vamos manter aqui. Não tô muito afim de ficar em primeira e em segunda. Tô forçando no máximo, né? Tô com uma moto mais fraca. Olha aí como vocês podem ver. Um errinho. Me custa posições. Tô fechando a porta pros caras, ó. Ó, perigo, perigo. Ó, bololô, fome... Fome espremido. Como eu tô falando, né? Tá foda, mano. Vamos ver se a gente consegue apodar alguém aqui, mano. Senão a gente tá ferrado. Quase cortando, hein? Bom, vamos fazer por dentro aqui, bem fechadinho. Muito bom. Ó, tamo no bololô. Vamos lá, vamos lá. Cautela, não tô nem piscando. Quinta posição. Corrida acirrada. Bem disputada. Várias trocas de posições. Curva por fora, por fora. Por cima da zebra. Vamos lá, vamos segurar essa posição aqui, que é muito importante pra nós. Essa posição, mano. Vamos lá. Eu acho que a linha de chegada já é aqui, ó. A linha de chegada é aqui. Vamos lá. Vamos fechar. Vamos fechar a porta. Terminamos, acho que, em terceiro, hein? Eu acho que foi em terceiro. Foi em terceiro mesmo. Mais uma super corrida. Mais uma prova disputada. Muito bom, galera. Muito bom mesmo. Vamos lá. Então, terceiro. Tô satisfeito pra caraca com a minha pilotagem, mano. Estamos aí em segundo no campeonato. 49 pontos. Vamos ir forte. KTM aí assumindo, né? Até a quarta posição. Depois vem em seguida uma ronda e mais duas KTM, mano. Isso aí. Não temos motos e amarra nessa categoria, beleza? Então, é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa corrida que foi monstra. Ela merece um like nervoso. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Valeu! E aí E aí E aí E aí